A campanha Seu Aparelho Antigo Pode Ajudar Um Estudante está sendo coordenada pelo diretor do IRDS, o professor Anderson Michelin, e é para arrecadar celulares. Neste primeiro momento serão atendidos estudantes de duas escolas. Essa campanha saiu de um pedido de duas escolas, que é a Rui Barbosa e a de São Paulo de Chupim, pedindo se a gente não tinha um celular antigo, velho, na gaveta, que a gente não usa, que pudesse usar. Então a gente formalizou através do IRDS, esse projeto, tem várias entidades que estão participando. Aparelhos em bom estado de conservação. Não precisa também ser o último modelo, mas muitas vezes você troca de celular porque achou que ele tinha pouca memória, que ele não estava mais dando para você baixar os aplicativos, e aí você coloca na gaveta e deixa lá porque você vai usar em outro momento. E acaba virando lixo eletrônico, que depois você acaba descartando. Então vamos reaproveitar, pensando até no meio ambiente, no meio social, dá para alguém que realmente use. Hoje a maioria das crianças que estudam no ensino público, muitas delas não têm celular para toda a família. Então tem o pai e a mãe que têm o celular, mas eles são em três filhos, e eles não conseguem assistir aula. Alguns pontos de coleta na cidade. Faculdade Mater Dei, o IRDS, que é na Casa da Indústria, a Atlas, ela tem um ponto de coleta lá dentro, que ela também agilizou a campanha, na Galhasa Autosom e no Cicrete. Os estudantes precisam deste auxílio neste momento. Não deixem guardado. Todo mundo hoje é moda, todo mundo pensa em meio ambiente. Sim, lixo eletrônico afeta o meio ambiente. Então vamos tentar utilizar o máximo possível esse lixo, de uma forma que os outros consigam aproveitar. O Brasil não tem essa cultura ainda, mas em outros países eles já fazem isso. Eles já descartam tudo de uma vez e dão a utilidade correta. Fico no aguardo e que se Deus quiser vamos encher de celular essa criançada aí, e não pensando no sentido de, ai, dá um celular, mas no sentido que eles podem alavancar um pouco mais o conhecimento. A campanha está aberta e não tem prazo para terminar.